E nos destaques do plantão policial, na tarde desta última quarta-feira, policiais militares da Força Tática do 46º Batalhão realizaram a prisão de um indivíduo procurado da justiça pelo crime de tráfico de drogas pelo bairro Jardim Oriente, na zona sul de São José dos Campos. A equipe em patrulhamento recebeu informações de um indivíduo que estava procurado pela justiça que estaria portando arma de fogo. O suspeito foi encontrado portando um simulacro de pistola e uma CNH falsa em nome de outra pessoa. O homem foi encaminhado à central de polícia judiciária. Nicolás Galebe para a Rede Metropolitana.